Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Presente de Natal ainda Meu Deus do céu O Teixoto vai escrever assim uma carta pro Papai Noel Quero curto, grosso e doloroso Nossa Olha o cacetete na mão aí Você vai escrever uma carta assim, né? Quero qualquer coisa que não seja da Mônica Mano, olha isso Olha isso, olha lá pra cima Galera, parece que é o mesmo, mas não é Vocês estão ligados, né? É, não é, a outra era toda pela esquerda, cara Seja o que Deus quiser Ele vai colocar lá, eu quero um pipi maior Ai meu Deus do céu Bion 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 do céu Bion Olha o pino Olha o pino Ai, ai a porta Ai meu Deus do céu Bion Caraca, caraca, mano Mano, olha aquela escavadeira vindo Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai O conta mod resolveu pra gente, véi Foi, foi Vai Bion Vai Bion Ai o pino Ah não Puta que pariu Meu Deus do céu Tem dois conta mods Conta mod 05 e conta mod 006, véi Nossa Ai, deu bom Ai, deu bom Que nome criativo, hein Deu bom Eu vou Vai, vai, Riden Eu vou ver a visão do Bion, galera Vocês quiserem ver a visão do Riden, do Rage ou do Bruno Vai lá no canal dele Pô, folgado Nossa, ai, eu Ô Riden Ô Bion Eu tô vendo a tabun Tô vendo a tabun Dinha, Riden Eu também, véi Sarada, né? Delicioso Exato Nossa A gente tá falando o negócio Chega delicioso Pra merda, véi Hoje tava Hoje tava Bruta A briga Foi uma viadagem Riden, você é jardineiro? Hã? Você é jardineiro, Riden? Meu Deus do céu Tô até com medo de perguntar o que que é isso Você é jardineiro? Nossa Entendi Jardineiro, Riden É Ele falou isso Jardineiro? Jardineiro? Deve ser uma empresa Tipo a Graneiro Sei lá Não Jardineiro Você é jardineiro, Riden? Não Ah Corragem, calma a boca pra atrapalhar ele Mano Tem um tanque, mano Puta que hola merda Já era, véi Aí o tem que erra o Riden Aí o Mula vai lá e cai pra fora da plataforma Com o tanque Ó, o Riden vai tirar na árvore Nossa, véi Já era, véi Nossa, já era Ainda bem que você colocou 25 rodadas, né, Bruno? Eu coloquei Ah, moleque Pra vocês verem, né, galera O Riden tá comemorando lá Ó o Bion, mano O Bion mandou 5 ali, cara Ah, ele foi pro tancão lá Tem que subir em cima do tanque Falei, eu vou subir o caramba Tomar um tiro na moqueca ali Fui nos sniper Fui nos RPG do lado ali, fi Desculpa o linguajar do Riden Mas é que 45 anos não é fácil pra ninguém, né, galera Moqueca, onde é que é o meu negócio? 45 anos 45 anos Ele fez casado esses dias Se ele chama moqueca Se ele chama moqueca de cabeça Imagina quem é champinho de panqueca Vai, mano Mano, por que eu caio? Vai Vai Ah, deu um raio de muro pra cair aqui Mano, você já viu a plataforma que caiu no vídeo passado? Cala a boca Aquilo ali nem, nem Nem quem joga de olho fechado não cai, pessoal É pior que é Vai, agora mata tudo, mata tudo John Fayad morreu Ô, John, foi mal Foi mal, John Cometeu suicídio Ai, morre todo mundo Eu sei de uma coisa Se o cara chegar ali em cima acabou mesmo Então vou me matar Não, não acaba não Você tem que pegar, acertar o cara na cabeça Ó, deixa pra mim as snipers, por favor Obrigado Tô pegando tudo, sacanagem Olha lá Ixi, mano Tommy Blues morreu Ixi, mano Tem muita gente Eu acho que eu vou matar Nossa, o Conta Mod O Conta Mod se enjogou, velho Ele foi igual a Raja Eu tô querendo me matar, gente Eu também acho que sim, hein Calma Não, não A hora que o cara sobe no tanque Dá pra ver a cabecinha, sabe Não dá, não dá Não dá, não dá Tem uma parede azul A Riden não fala bosta Não é, filho O tanque fica numa plataforma meio alta Ah, ele sobe depois, velho Você é um bobo? Riden Eu sei que chegou até lá E eu que sei Ah, é Para contrariar que você está errado, Riden Caraca, ele se enjogou mesmo Não tem como se salvar, galera Vocês viram lá Não tem como se salvar Nem o tanque aparece direito Ô, Riden, fica longe de mim Eu tô camuflado O cara, faz eu cair em cima de um pau, velho Meu Deus Ô, Riden, fica longe de mim Eu vou fazer um Eu tô camuflando Eu tô camuflado, velho Eles não vão me ver Eu tô oculto no radar Isso, não dá pra camuflar mesmo, velho Olha lá, ó Tá vendo? O cara tá lá já Não dá pra ver Puta, pior que dá, mano Acabou Ele tá destruindo o amiguinho dele, velho Fica oculto, Bruno A morte, a morte vindo Fica oculto, Bruno Fica oculto A morte vindo, garota Eu tô camuflado, velho Eu tô camuflado, velho Meu Deus, morri Viu? Pelo menos eu morri Nossa, ele é vivo na cabeça É, mas dava pra ver, viu? Eu tô camuflado Ele não me viu ainda Caraca, ele não tá acertando mesmo, não Fica vivo aí Fica vivo em quatro minutos Eu vou ficar, velho Fica vivo em quatro minutos, mano Ui Ficou uma árvore bem na frente, mano Que zoeira Olha, mano, acho difícil Ficou Levou, velho Você imagina que eu tava cagando nessa moeda Que a gente espalhou de bosta Você imagina? Eu tava mesmo Caramba, mano Quem começou brinhando? Foi a gente? A gente ganhou uma subida, né? Ficou Ficou Ai, velho Caraca, mano Caraca Vai, 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 mano Eu tô pensando em ficar ali embaixo, velho Será que é uma má ideia, né? Acho que sim Sei lá, hein Nossa, cai fora Pelo caralho Cai fora É muito alto aqui atrás É alto pra caralho Nossa Nossa, engasguei Quase, quase engasguei Oi, ô Pino Ah, não Mentira Morrer pro Pino é sacanagem, velho Eu vou ficar aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês, galera Exemplo de fé Exemplo de quem acredita em si próprio Vou morrer Aita cagada Nossa, velho Caraca, eu tô... Ó a minha bunda Ó a minha bunda Eu falei que era importante Eu tô vivo Eu tô vivo Eu também tô vivo também, ó Ó, eu morri Os três estão vivos, eu morri Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer Ai, não, galera Pelo amor de Deus Eu tô com o carro, Bruno Vou morrer, vou morrer Ó o Bruno ali, mano No cantinho Putz, e agora, velho? Aí, subiu Ah, pronto, mano Silêncio também Não tem lugar pra silêncio agora? Vira aí, Teixudo Ó o Teixudo no ônibus Ai, velho Não consigo subir, galera E agora? Lascou Tá preso mesmo Relaxa, Teixudo Fica vivo aí que eu vou subir Vai matando a galera Tá pegando fogo, Teixudo Vai explodir, velho Vai mesmo Putz Meu Deus, mano Aí, aí, aí Aí, aí Ahn Aí, foi Deu Vai, Teixudo, vai, Teixudo Vai, vai, vai Espera aí, ô Bruno Espera aí, ô Bruno O que espera aí? Vai eu, velho Corre, corre Corre, mano Não tá, eu tô esperando Só tá no negócio, hein? Só Eu vou de Flash aqui, ó Mas não tem, né? Isso daqui não tem como Claro que tem, eu tô indo Você tá indo de Moonwalker aqui pra mim Então, mas é isso mesmo Há um Bugs Vai, vai, Teixudo, vai Mano, eu pensei que o Teixudo ia morrer ali, velho Nossa, deu um desespero louco ali, hein Agora a galera já sabe, mano Você até não tem que ficar com medo, galera Abaixa ali e confia, galera Isso aí, ó É, aham Bem isso Não, o que que eu explico que eu não tenho morrido duas vezes atropelado por um ônibus? O que que você explica? Vai, Teixudo Tem tempo aí Mesmo devido As... Cala a boca, tô falando Mesmo devido Mesmo devido Que infusão, velho Eu espero que os caras não se matem ali, velho Porque, olha É difícil acontecer um negócio desse Que eu ganhar assim, tá ligado? Aí você topeça e morre agora É que, tipo, depois da avalanche vem a bonança, né? Aí alguém te acerta um flare e você morre queimado Você não fez isso, rir Puta merda Aguenta aí Aí, ó Cadê o Excelência? Onde ele tá? Vai, carrega Nossa, você tá só no Moonwalker Ai, que louco Eu tô vendo o Teixudo subindo ali Nossa, essa cartola ali Você gosta do que tem a ponta vermelha Fala a verdade Vai tirar um coelho daí Você joga em cima do Teixudo, Bruno? Mano, ai meu Deus Dois, dois tancão Pega aí Vai, mano Tipo assim Vamos dois juntos Acelerar com o tanque Para os caras ver os dois Se o tanque subir Vamos ver Vai Para Olha o Lute se matando É o L1 Nossa Nossa, aí o Bruno Somos bonitos demais Olha aí Que lindo Mata alguém aí, Bruno, por favor Aí Deus Boa Incrível como essa árvore é potente Pois é, aguenta muito Não, mas no GTA você consegue derrubar muro com o carro Poste Mas a árvore só se ferra Bateu com o carro na árvore Calma, não pode Ai, ganhamos Oh, alô, qual o Teixudo ali Pô, é essa árvore aí Valeu, Bruno Valeu, Bruno Você deixou, tá vendo? Essa árvore tem que aguentar mais tranco que o Raij Ai, Raij Não deixava, mano Ai, não deixava Olha isso Não deixava, mano Esse aí Depois chega o Ibama aí Ai, 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 ai Que Ibama é esse que chega assim, velho Que Ibama é da cidade desse ano aí Você não é, velho Bom, galera Então é isso Nós vamos ficando por aqui Se você curtiu Deixa aí um like e um favorito Beleza, galera? Canal de todo mundo Tá aqui na descrição Maravilha Então é isso aí Fala um tchau E, Bruno Falou Raij Valeu, Tuxudeu Riden Valeu, galera Abraço Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo Valeu E fui